Bom gente, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer um sapo para jardim, nesse caso aqui ele pode ser utilizado até para um sapo ornamental, pode ser utilizado até para os vasos do jardim, ou mesmo que você não deixe esses passos aqui para poder plantar, pode colocar no jardim como feito. Aqui ele vai ser pintado, eu já cortei, essas partes que sobraram que eu retirei, ele vai ser pintado, essa parte vai ser unida, ele já tem um formato aqui, já é visível, começa a ser visível o sapo, pintar os olhos, a cor desse verde, as partes que sobraram que eu tirei, eu vou fixar, vão ser os pés, você também tem que cortar, vão ser os pés deles, os pés do sapo, do outro lado também eu vou colocar, o outro lado, para quem tiver do outro lado ter a mesma visão, e é isso aí, então o sapo ornamental aí para jardim, depois que estiver pintado aí, aí eu vou mostrar para vocês, não cortei, não cortei, não precisei de máquina para cortar nada, porque eu não cortei a malha de ferro dele, foi tudo na faca, o material que eu usei foi só a faca, uma caneta para marcar, e utilizei aí também uma vasilinha, um círculo, para fazer a marcação dos olhos, e depois, eu cortei o trabalho, é isso, eu já feito um vídeo aí, completo, eu cortei desde o início, mas acabei perdendo o vídeo, o vídeo perdeu o deletor ali, não problema na marcação dos olhos, vamos ver se eu aproveito aí, ainda, esse primeiro caminho aqui, essa construção, e aproveitar esse vídeo aí, e aí